O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas participou da noite desta quarta-feira, 12 de abril, de uma reunião com as principais lideranças comunitárias e representantes comerciais da Zona Sul de Manaus. O encontro foi realizado no centro de convenções da Escola de Samba Morro da Liberdade, em Manaus. A Polícia Militar se faz sempre presente em todas as áreas, as zonas da cidade, e aqui não é diferente também na Zona Sul, no Morro. A Polícia Militar continua com a segunda área fazendo o patrulhamento. Você da população, você que é de bem, não tenha medo, que o sistema todo de segurança está presente em toda Manaus. O secretário de Segurança Pública do Estado, Sérgio Fontes, reafirmou a parceria com a comunidade. No entanto, é isso que nós vamos fazer aqui, é tranquilizar a população. Estamos hoje iniciando uma operação grande, não só aqui na região do Morro, mas como em toda a região sul. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.